Passa-te hoje a não lado Vai tos até o braço dar Com outro que te encontrou E eu relembrei como ouvido Um velho amor esquecido E o meu destino arruinou Chegaste na minha vida Cansada, desiludida Triste, mendiga de amor E eu, pobre com sacrifício Fiz um céu do teu suplício Os risos na tua dor Mostrei-te um novo caminho Onde com muito carinho Levei-te numa ilusão Tudo, porém, foi inútil Eras no fundo uma fútil E pôs-te de mão em mão Satisfaz tua vaidade Muda de tono a vontade Isso em mulher é comum Não guardo frio de rancor Pois entre os teus mil amores Eu sou o número Eu sou o número E eu sou o número E eu sou o número